A gente nunca pediu para não votar, a gente precisa melhorar o projeto. Por exemplo, qual é a compensação para os estados? O estado, no meio do ano, você perde uma receita imensa que vai afetar a Fundeb, vai afetar o Fundo de Combate à Pobreza, todos os estados têm, e todas as despesas que já estavam planejadas, inclusive a repartição entre os poderes, tudo isso vai ter que ser reparticuado. Então, o que a gente quer é que não tenha perda. Então, o que está no projeto diz que faz uma compensação a cada 5% de perda, mas não é perda com o ICMS dos combustíveis, é perda total. Então, isso pode acontecer uma vez no ano só, até porque você vai levar em conta a receita total. Então, tudo isso está sendo discutido, não teve fechamento ontem, porque tinha metade dos governadores, a outra metade vem hoje, e também porque o relator está aberto a discutir. O Concefaz está aqui permanentemente, fica amanhã, porque amanhã vem reunião no Supremo para tentar chegar a um acordo. Então, tem duas frentes.